Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o filme Terrifier e sua sequência, Terrifier 2. Se você gosta de filmes de terror e ainda não assistiu a esses filmes, pode se preparar para uma experiência bem intensa. Neste vídeo, vamos explorar a história por trás do desenvolvimento desses filmes, falar sobre os personagens e também sobre o sucesso que essas produções alcançaram nas bilheterias e nas redes sociais. Além disso, vamos abordar a possibilidade de um terceiro filme e o que podemos esperar dele. E se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de fazer isso agora para acompanhar nossos próximos vídeos sobre filmes, séries, games e muito mais. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! O cineasta Dami Leone conseguiu realizar um de seus sonhos com o filme Terrifier de 2016. Ele criou um personagem icônico inconfundível para os fãs de terror, Art Declan, um palhaço assassino arrepiante que mata nas noites de Halloween. O filme teve um orçamento de apenas 250 mil dólares, mas foi uma das grandes surpresas do ano passado. Em seu primeiro fim de semana nos cinemas dos Estados Unidos, o filme viu sua popularidade crescer graças a alguns tweets virais sobre espectadores vomitando em sua pipoca, e acabou arrecadando 15 milhões de dólares. Com o sucesso de Terrifier, Dami Leone garantiu a si mesmo o poder de fazer um terceiro filme com que já sonhava ao desenvolver Terrifier 2. Terrifier 2 é a continuação do filme de 2016 e foi lançado no ano passado. Mais uma vez dirigido por Dami Leone, o filme causou um grande impacto e se tornou um fenômeno viral após seu lançamento nos cinemas. Leone explicou em declarações a Variety que ele já está trabalhando nos roteiros de Terrifier 3 e que pode haver um quarto filme. O diretor tinha uma parte 3 em mente quando estava escrevendo a parte 2, e há muitas perguntas na parte 2 que não foram respondidas, e isso fazia parte do design porque ele sabia que estava indo para uma terceira parte. No entanto, apesar de seu sucesso, Leone admite ter um pouco de medo de prolongar a história por muito tempo e esgotar o potencial do personagem. Ele disse, Meu medo é que em algum momento o Poço Sec não haverá mais nada a dizer com esse personagem. Isso acontece com muitas franquias das quais ainda sou um grande fã. Já vi todas essas partes 10 e 13, mas às vezes isso pode realmente arruinar toda a franquia. Leone já se tornou um dos diretores mais respeitados do gênero de terror, e o sucesso de Terrifier prova que ele tem uma grande habilidade para criar personagens icônicos e contar histórias aterrorizantes. O sucesso da saga Terrifier parece estar garantido, pois os fãs de terror adoram personagens como Art Declan e não veem a hora de ver o que Leone tem guardado para eles em Terrifier 3. Em resumo, Terrifier é uma das sagas de terror mais emocionantes e surpreendentes dos últimos anos, e o sucesso de Terrifier 2 deixou os fãs ansiosos pelo lançamento de Terrifier 3. Dami Leone já está trabalhando no roteiro para o terceiro filme e parece que a saga continuará a aterrorizar as telonas por muito tempo. Bom pessoal, chegamos ao fim deste vídeo sobre Terrifier e Terrifier 2. Espero que vocês tenham gostado das informações e curiosidades que compartilhamos aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like se você gostou do vídeo e também de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Ficaremos muito felizes em tê-los conosco. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!